Pessoal, estamos aqui mostrando a praça da Bíbia, aqui na cidade de Chiquichique. Muito linda. E eu quero mandar um alô para Edinaldo da Costa Ponte Naldinho. Mostrando essa linda praça aqui, pessoal. Estamos ao lado aqui do condomínio, mandar um alô para meu amigo Rogério Taxista. Estamos aqui mostrando o ginásio de esporte do Colégio Municipal Senhor do Bonfim. E mostrando o Colégio Municipal Senhor do Bonfim. Fundado desde 1956. E aqui é Chiquichique, viu pessoal? Essa praça aqui é linda. Alô Rogério Sena. Um abração. Alô meu amigo Edelidio, Lívia e Yasmin. Um abração. Estamos aqui na Avenida JJ Seabra, em frente ao condomínio aqui. E aqui está aquele solzinho, só batendo uma cerveja, meu compadre. Aquele solzinho quente. O clima é bom. Então aqui é só alegria, né? Rafael Raio, fazendo as melhores publicações. Alô vocês da Grande São Paulo. Jundiaí, Heliope. São Bernardo. Vocês da Grande São Paulo. Alô vocês da Vila Mariana, Vila Maria, Vila Guilherme. Você da Jona Leste, Jona Oeste de São Paulo, não é? E aqui está aquele sozinho, viu pessoal? E próximo ao... A escola reunida, César Zama, não é? Os pessoal ali vendendo tira gosto, não é? Para vocês que querem tomar aquela cervejinha gelada, não é, meu amigo? Vocês passam ali, né? Naquela barraquinha aqui ao lado do César Zama, não é? Para comer aquele franguinho assado, não é? Aquele tira gosto, uma cerveja. Passam lá, não é? Tomar um refrigerante estupidamente gelado, não é? Tomar essa cervejinha. E aqui é Rafael Raio. Estamos aqui quase em frente à escola reunida, César Zama. Do lado ali, os meninos vendendo seu tira gosto ali, frangassado, não é? Vocês que gostam de tomar aquela cervejinha estupidamente gelada, vai ali compro o tira gosto. Está funcionando agora, nesse momento aqui, ao lado do César Zama, da escola reunida aqui na Avenida JJ Seabra. Alô, Emerson. Um abraço para Emerson, Alan, não é? Para todos vocês, né? Para Nana, né? Nana está ali na barraca ali, comendo o tira gosto, né? Nana ali está saboreando o tira gosto. Então, pessoal, da região de Erecer, um abraço. Vocês de Barreira, Luiz Eduardo, Remanso. Vocês de Distrito Federal, Brasília. Vocês de João Pessoa da Paraíba, Pernambuco, Petolina. Vocês de Remanso. E eu quero mandar um alô para vocês de João Pessoa da Paraíba, Ceará da Fortaleza. Estou sozinho, quente aqui, não é, pessoal? Só tomando uma gelada, só tomando uma cerveja. E aqui é Rafael Rádio, viu, pessoal? Alô, vocês de Itacoaquecetuba. Alô, minha amiga Maria Souza. Em Itacoaquecetuba. Alô, vocês em Itu, São Paulo. Alô, vocês da Grande São Paulo. Santa Catarina. Alô, vocês do Paraná, né? Vocês que estão em Pernambuco. Meus amigos no Pernambuco. Aqui na Bahia. Salvador, Bahia. São Caetano. Pernambuete, né? O bairro ali em Salvador. Alô, meu amigo Paulo. Né? Alô. Alô, mandar um alô para meu amigo Marcos, né? E aqui, pessoal. E aqui é Chique Chique. E aqui é Rafael Rádio, né? Aquele abraço. Então, pessoal. Mandar um alô para o pessoal da Sexta do Povo. Né? Os povão lá. Alô, meu amigo Nicasso da Centemóvel. Alô, viu, mano? Pessoal aí da Centemóvel. Um abração. E aqui é Chique Chique. Alô, o padre Cláudio, né? O padre Cláudio ali, não é? Da Igreja Matriz, Senhor do Bonfim. E aqui é Rafael Rádio, viu, pessoal? Diretamente. De Chique Chique da Bahia. Alô, padre Cláudio, né? Da Igreja Matriz, Senhor do Bonfim. A Igreja Católica. E eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Alô, Hollywood, né? Pessoal. Alô, Anderson. Pessoal, e aqui eu vou encerrando as minhas publicações, né? Diretamente da cidade mais chique do Bahia. Mais chique da Bahia, do Brasil e do mundo. Chique Chique. Aventando um pouquinho, aquele sozinho. Vontade de tomar aquela cerveja gelada, meu compadre. E aqui estamos juntos e misturados, viu, pessoal? E aqui estamos juntos e misturados.